Pessoal, manhã fria aqui em Minas Gerais, dá nem pra ver a serra, sete e meia da manhã Olha como que tá Nada, aí vou mostrar o concreto, como que ficou Onde terminamos, cinco e meia da tarde Furei também a piscina Já coloquei o dispositivo aqui em cima Como essa piscina tem aquecimento, então vai ser um retorno e um ralo a mais Daí hoje tá vindo mais gente que nós vamos colocar ela no buraco hoje Beleza? Falou